E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje estamos de novo na prisão do Caterote Desde a última vez que eu fiz o vídeo mostrando como que funciona essa prisão E eu como GM em ação, teve uma galera que pediu pra continuar com essa treta Teve gente que deu conselhos, teve gente que não curtiu porra nenhuma Mas é o que eu disse no primeiro vídeo, essa treta aqui não é pra ser 100% eficiente É apenas uma ferramenta aqui do Caterote E hoje eu vou ir atrás de alguns bots que estão aqui nessa delícia de servidor Mas por que que eu estou tão... O pessoal não consegue entender que em um OT a proposta é diferente do global Então quando você pode usar um bot num OT, aqui no Caterote Você não pode usar 100% o AFK Então o cara acha que 100% o AFK é isso Não é bem assim Você não precisa estar totalmente longe do seu PC pra ser considerado um 100% AFK Raciocina comigo Em um dos casos que já aconteceu aqui Ô mano, não tava AFK não, mano Eu só fui ajudar meu filho que caiu de cabeça na escada Porra, cuzão Não podem beber água Na verdade a gente não tem que analisar isso Quando o GM chega, quando eu chego Se você não responder naquele momento Você é considerado 100% AFK Se por mais que seja verdade o fato de você ter ido ajudar o seu filho que caiu de cabeça na escada E eu simplesmente tiro você da prisão Porque você foi realmente ajudar o seu filho na escada Vai acontecer uma infestação de filho caindo na escada no OT Que você não tá ligado, cuzão Consegue entender? Então vamos brincar um pouco e vamos ver Vamos pegar o primeiro aqui Que é Helena Pali Ah, Helena Vamos analisar a menina Primeiro vamos só aparecer Sem falar nada Quietinho lá Aparece do nada assim Um GM do seu lado E vou continuar caçando Vamos trocar ideia Tá aí? Helena Tá aí, Helena Oi Olha, Helena A gente para Você vai parar mesmo Parou? Ei, Helena tá na mão Ei Olha, esse aqui tá nos Necromance Vai, Mardito Ó, esse aqui tá na escada Tem que ficar dando goto Vão aparecer aqui, ó Como quem não quer nada? Ignorou Subiu a escada Tá caçando Foda-se o Cateroide Dá licença aí Vai se fuder Volta aqui, caralho Tá aí Bugou Já bugou o script Tá aí Já Ó o bugadão Tá aí Né? Você tá ligado que ele não tá ali, ó Vou sumir, ó Ah, bugou Bugou o homem aqui Tani Rur Tani Rur tá saindo sozinho ali, ó Né? Vamos aí Claramente Não está no personagem, né? Tchau Menino caçando os zoiudos Vão aparecer já Vamos ali que ele tá pegando o loot Já passou matando E vai agredindo os loot agora É o Biladacilo Tá nem vendo que eu tô ali, ó Tá aí Tá aí Vai subir a escada Subiu a escada, Bilada Volta aqui, Bilada Tá aí, maledeto O Bilada tá na ousadia, hein? Então vai Vamos atrás de Bilada Bilada pra prisão Oh Monster Knight Deu uma dançadinha ainda, hein? Ó, virou pra parede Ó Tá aí, meu filho Tá não, né? Tá não Ô Raul 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 Filha da puta Vai Aquela parecida Oi Já mandou um oi Será que não é script? Apareceu Já mandou um oi? Não Na verdade o script tá arregaçando De mandar magia ali, né? Lindão Ui S2 Vai Mata os bichos aí, véi Solta uma map aí MPA Claro Vou dar itens Tô aqui pra dar itens mesmo Esperar ele matar, né? Pra não falar depois que foi injusto Ah, os caras não tinham como testar o bagulho Não vai ter um negócio pra eu pisar Ele quer que eu sorte o negócio com um monte de bicho do lado dele, né? Os bichos aí filha das puta mesmo Vai Cai, porra Agora virou na mão, hein? Ui, agora Agora é top Sol Solta O cara acha que eu tenho que dar item, tá ligado? Daqui a pouco os caras querem um cigarrinho e o cu de cinzeiro Opa, não vai pisar não? Ó, ó, ó Ó o script Ó o script Não deixa aí Ó, ó, ó a treta Ó Quem que comanda esse personagem aí? Hã? Que? Oi 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 Vou fuder aqui em cima agora Ô 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 Pronto Não sei Vem aqui de novo Desliga essa porra Tá com o bicho, vim Tá com o bicho, vim Tá com o bicho, vim Ai, caralho Meu Deus do céu, vim Olha esse Para lá Está show Vai Cliquei pra tacar o menino Caralho Já apareceu na frente Já, vai Não tá nem vendo Já ignorou Foda-se o Lúcio Não, vou pegar Oi Mandou um oi Opa Fiz aqui Vai Opa Faltou Tá perdido Aqui Duas vezes Opa Aqui Ó Esse já Desenviou Tá aí Tá aí Tá trocando de target Enquanto estou ali analisando Não tá olhando Tá soltando um toco Talvez Será que caiu mais uma criança na escada, gente? Talvez Isso aí O seu madruga anda pelos cantos da parede Só porra Puta script bosta Não tá, né? Sniper brasileiro Tá mais pra máquina brasileira, né? Então Bote Barra Bote Levar uma brisa E assim nós finalizamos esse vídeo A gente deixa que você Você pode Mas não like 100% a ficar Porque pode aparecer um GM E perguntar se você tá aí E se você não responder Não tem como saber Se caiu uma criança na escada Se sua mãe se engasgou com leitininho Se pegou fogo na caixa d'água Porra É que tem uns caras que ficam no Facebook Em outro monitor Tá aqui assim, ó E o Char tá aguchando no outro monitor E ele tá aqui, ó Oi, amor I love you Oh, yes I love your ass Oh, yes You like my milk? Oi Aí a gente aparece no personagem Pergunta se ele tá lá Ele não responde O que ele fala depois? Oh Eu tava aqui Só que no outro monitor Caguei! Se não responder É 100% a ficar E vai cagar E agora eu vou continuar Na caçada aqui dos bots A gente fica por aqui Se você gostou Deixa o seu like Seu comentário Se é a primeira vez Sou aqui no canal Se inscreva Não se inscreveu Vai se inscrever Vai Tudo de bom pra você E vai tomar no olho do Forte abraço Tchau 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 Obrigado.